Vem, amigos do YouTube! Carajai! Ah, agora todo vídeo vai ser a mesma coisa. É isso aí, gente. É mais uma jogatina noturna, é isso mesmo que vocês estão pensando. Mas não vai ser uma jogatina qualquer. Vai ou não vai? Claro que não! Hoje não! Hoje não, vamos jogar futebol, isso mesmo que vocês estão lendo aí. É futebol, mas não é qualquer futebol. É ou não é? Claro que não! É o jogo que marcou a minha infância. Marcou a infância do jogo. Marcou a infância do Felipe. Marcou a infância do C, que está assistindo agora. Que conhece esse jogo. É o Ronaldinho, que chateou 27, meu amigo. Olha lá o chute! É isso aí, é isso aí que aguardam vocês. Olha lá! Entrada magnífica! Aperta Start! Muito bom! Isso aí! Vamos jogar um campeonato! Não, mas existe! Ó! A entrada! Muito bom! O que o nome do cara não tem campeonato? Começa! Qual time que eu escolho? Escolhe São Paulo! São Paulo, cadê? São Paulo, não tem que ser o que você escolheu em São Paulo. Eu escolho ali o Cruzeiro. Cruzeiro? É. Tá bom! Vou jogar com a Jax. Que batida! Nossa! Você vai jogar com a Jax e todo mundo brasileiro? Eu nem sei o que eu estou fazendo! Ai meu Deus do céu! A Jax contra quem cara? Nem vi contra ele que eu vou jogar! Apareceu por 2 segundos ali, mal deu pra ver! Ah! Eu quero o cara! Você quer o cara? Ah! Ganhei! Pelo menos o cara coroou e ganhei! O cara a bola! Você quer o cara e a bola? Ah! 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 O welcome shape é muito incisivo nos seus comentários! Ih! Tem um cara de... É um cara de lenço ali, mano! Tá vendo? Um lenço árabe! Ah! Quem sou eu, cara? Quem sou esse tipo? Eu sou... Eu sou... Eu sou o branco, né? Branco? Pô! Corri da bola! HUNTER! HUNTER! VINHAR! 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 Joga logo! VINHAR! Se lhe dá uma volta, pode me dar uma volta. É! VINHAR! O que é que você tá olhando? Mal suspense, que 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 faz isso? Porra! Ele se jogou ali, caralho! VINHAR! 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 Ian! VINHAR! VINHAR! Bahia... 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 Sei lá! sei lá cara, é um time vermelho ai de novo os cara é de fraquinha mano você faz mais foto do que domingo é? eles também se jogam pô, o que eu posso fazer? ah roubou mano pô gritei ai ladrão ah tá aqui perdeu hein iiii não eu joguei para fora eu isolei a bola que? fiquei pau ai meu deus 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 eu dei a bola de bandeja para o cara ptc merda tem na lateral opa saque goleiro ai, frey, frey ta, zed, opa, roubei, roubei, agora vamo lá, correndo ai, ó saúde, a saúde, e roubou, sai, boa, cadê o pessoal, cadê o pessoal, a, olho no lance, e a reação, é bote, gol, do lencinho na cabeça, veja que lance bonito, olha lá, batendo na bunda, do zagueiro, na banheira, deve ser impedimento ai, caralho, já roubaram, nossa cara, o pessoal da carrinha, olha lá, sai, roubei, ah ladrão, sai, boa, pegada, merda, merda, os cara parece que eles pegam uma esteira, porra, ai, ai, não, não, pega não, pega não, pega não, ah, não pegou, é, que absurdo, ai esqueci os botões, e lá vai, lá vai, lá vai, atacante, camisa 10, olho no lance, goleiro defende, agora, o, 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 o caraca, derrota feia ta 1 a 0 ta 1 a 0 só f*** e falta pouco tempo para eu reagir falta pouco tempo e vamos fazer outro gol olhando o lance e o rebote é goleiro muralha preposta carrinho outro carrinho vou fazer o corte ta ai ei me cortaram para fora claro para fora agora agora é a hora da reação opa roubou minha bola como é que eu driblo eles agora é a hora de reagir ai oi 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 aaa acaba o tempo acaba o tempo ai meu regi não não ai meu deus a chance 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 não agora que eu ia chutar o segundo tempo ta ai primeiro tempo uma jogada bem interessante jogada que jogada que jogada pois é agora vamos começar o segundo tempo continuando ai 1 a 0 o resultado lembrando para quem está assistindo agora eu cheguei agora é né ai olha o cara de lenço agora estou sozinho to livre a lateral vai 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 olha a reação olha a reação olha a reação olha a reação olha o tiro tu viu tu viu né tu viu né jogada linda jogada linda pra quem roubei cadê 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 opa não 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 chuta oi pois é agora vai nossa deu um lag aqui prejudicou os jogadores pois é o cara do lençol do lençol esse cara é bolado ele foi o o cara do lençol foi o autor do gol ele foi o autor do gol opa opa caralho jogada ensaiada ali viu e o cara do lençol o cara do lençol se o cara do lençol olha só o cara do lençol Verdade, verdade, os efeitos sonosos são um ponto forte nesse jogo, principalmente a narração, até agora, hein? Porra, cortou meu chute, filho da puta, caralho, saiu pra fora. Ih, não saiu não, hein? Ih. Oi, oi, o goleiro já tinha pego. Eu nem sei nome do meu goleiro. Ah, eu não sei o nome do meu jogador, oi, efeito. Sentiu o efeito aí, né? Bem maroto e tal. Faltam 2 minutos de tempo já, ai caralho, filha da mãe, agora chuta, 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 meu amor de Deus, e o cara do lenço, ai meu Deus, ele ta sozinho, ele ta sozinho, ele ta sozinho, ta sozinho, ta sozinho, ta nada, ta nada, ta nada, ta nada, ta nada, subiu, esse goleiro é muito bom, é muito bom, esse cara veio para a seleção, eu tenho que fazer o goleiro, faltou só 1 minuto, vou lá, vai, vai, o cara me alcançou, como isso, não, não, reage caralho, 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 to fudido, lindo, 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 to apanhando aqui, o cartão é mais pra ele na onda, ó, ó, o caixo to de carrinho, ó, se não dá, né, tinha um laçante, eu acho que você ganhou de 99 a 0, mas eu to perdendo demais, esse jogador pegou o suficiente, eu tenho pasta, preciso fazer um agora, na verdade, se precisar da voa, eu sei o que quer, não, 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 agora é a hora da reação, eu tenho que fazer, lá vai, uuuuuh, altvan, ao passo a ser, eu thoughts, ai meu Deus, ai meu Deus, vai, zagueiro, 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 zaga, vai pra frente, vai pra frente, atrás, vai pra frente, c*** Cadê? 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 Caralho, caralho Vai, vai Volta, volta Não 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 Mentira Verdade Nao Oe? Oe? Resumindo, eu me fodi, que vergonha, vamos ver o que vai acontecer, é isso aí, eu perdi uma partida, agora eu vou jogar 4 Paris, mas vai ser na próxima parte do nosso campeonato né Uel Aí, aí é sacanagem, mas nos veremos no próximo vídeo, quem sabe eu posso virar essa situação constrangedora, e vamos que vamos né Uel É isso aí, então fala valeu e até a próxima, tchau